Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos amigos que estão aqui vendo esse vídeo. Hoje eu quero trazer uma informação bastante importante para todos vocês sobre a criação de aves e pássaros. Seja desde galinha, perdiz, pavão, calopsita, canário, periquita australiano, qualquer uma delas. Existe um hábito não muito saudável da automedicação ou de você medicar porque alguém te orientou a dar um antibiótico ou uma droga para o seu criatório, para as suas aves. Eu quero falar sobre antibiótico. O antibiótico, olha, meus canários estão com diarreia lá e tal. Então eu vou dar uma sulfa, ou o anual está com peito seco, eu vou dar doxiglina e tal. Primeira coisa, o peito seco não é uma doença das aves. O peito seco é um sintoma, é um sinal de desidratação das aves. Então, falar que peito seco é doença é a mesma coisa que eu falar que febre é doença. A febre é um sintoma no processo inflamatório, no processo infeccioso e o peito seco é um sintoma de desidratação das aves. Pode estar ocorrendo por causa de uma diarreia e tal, que pode ter origem bacteriana ou não. Então, primeira coisa, uma dica, antes de você fazer uma medicação nos seus criatórios, tome cuidado, o uso excessivo de antibiótico vai favorecer o crescimento de fungo e aí você vai ter um problema muito mais sério. Aí depois, ah, eu vou dar anistatina porque está com fungo. Não, calma. Primeiro, o correto é fazer uma cultura do material e um antibiograma para você ver a qual grupo de antibióticos aquela bactéria que está causando o mal nos seus animais, ela é sensível. Um antibiograma para isso. Você faz um antibiograma, uma cultura do material, seja retirada da cloaca, seja retirada do bico, e aí você faz uma cultura e depois você faz um antibiograma. Olha, os animais estão com uma bactéria que é sensível ao norfloxacino, então eu vou usar o norfloxacino. Olha, ele é sensível à sulfa, então eu vou usar a sulfa. Cuidado com a automedicação. Trabalho muitos anos com aves, em vez de as pessoas simplesmente comprometerem todo o criatório porque fazem o tratamento errado. Cuidado com a automedicação. Consultem sempre no veterinário para cuidar dos seus animais. Obrigado e um abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigado.